O mestre Vitalino vai ocorrer entre os dias de 17 e 24 de abril. Pois é, nós vamos chamar agora o repórter Alex Murphy para saber os detalhes do evento. Muito bom dia para você, Alex. O que vai rolar nessas oficinas? Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Olha só, tudo começa no dia 17, a partir das 4 horas da tarde. E claro, o principal objetivo é ser viva a cultura do barro. Mas quem vai passar mais detalhes para a gente agora sobre toda a programação do evento é Antônio Prego. Ele que é o organizador do evento. Antônio, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Conte para a gente, realmente, esse é o objetivo, manter viva a cultura do barro, valorizar principalmente o mestre Vitalino. E detalhe para a gente aí o que vai acontecer durante esses dias de evento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa emissora é situada na cidade. Bom, a imagem do mestre Vitalino, esse homem que muito bom, transformando o Caruaru numa cidade internacional, foi o mestre Vitalino, sem sombra de dúvida. E é um orgulho muito grande para a gente estar prestando essa homenagem a ele, já pelo sétimo ano. E, graças a Deus, nos anos anteriores, coroado de sucesso e estamos trabalhando para que esse ano a coisa venha mais forte e com mais energia positiva. Ô Antônio, vão acontecer aí oficinas, né? Como serão realizadas? Bom, a programação começa no dia 17, com a abertura da exposição em homenagem ao Severino Vitalino, lá na frente do Museu. E teremos também duas exposições na sede da associação, que fica a poucos metros após a Casa Museu, expulsão fotográfica, discípulos de Vitalino, e uma exposição de vários artistas do Alto Moura. Isso fica na Bimã, de 17h às 24h, das 9h ao meio-dia e das 14h às 15h. Na quarta, quinta e sexta pela manhã, teremos oficinas de modelagem barro, lá no assentamento Che Guevara, com Nissinha, Otilha, né? Já está praticamente esgotada as inscrições para essas oficinas. E à tarde, teremos aula show com o G.C. Quirino, na pousada Casa da Gente. Também as inscrições são feitas lá no Instagram, é festival Viva Vitalino. Quando você começa a ler o textozinho no Instagram, tem umas letrinhas em azul, clica lá e faz a inscrição. Tudo grátis. E no sábado à noite, teremos exibições de filme, um projeto que estamos começando, lá no Beco do Ratinho, que fica vizinho à Casa Museu, Mestre Vitalino. Vamos exibir alguns filmes com debate, estou trazendo os diretores de um dos filmes de São Caruaruense, mas moro em Recife, estão vindo para cá. E no domingo, o cortejo, né, com Bumba Meu Boi, Bacamarteiros, bandas de epífanos, Reisado, Maracatu, Afoxé, Pernas de Pau, e o maior museu, a céu aberto do estado de Pernambuco, que são estandartes que carregam a foto de personalidades que muitos fizeram pela nossa cultura, que vai do Mestre Vitalino, a Zé Condé, Nelson Barbalho, Azulano, Azulano está vivo, graças a Deus, Camarão, e tantos outros. São quase 40 estandartes que estarão prestando essas homenagens, e vamos sair lá da Praça do Artesão, que fica na parte baixa do Alto Moura, com destino ao estacionamento, que fica logo após a Casa Museu Mestre Vitalino. E lá teremos show com GCE Quirino, show completo, GCE e banda, Valde Santos e seus convidados, Valmi Silva e João do Pífano, e Nica Macedo. E outros artistas que estamos também tentando colocar na grade, o pessoal está pedindo, se voluntariando para participar, vamos ver como é que encaixa. E aí para participarem aí desses shows, é tudo gratuito? Tudo gratuito, toda a programação é grátis, trabalhamos com o incentivo do governo do estado de Pernambuco, Fundo Cultura e Secretaria de Cultura, e o apoio local da Fundação de Cultura e da imprensa como toda. Toda a imprensa Caruaru está colaborando muito com a nossa divulgação. Rapaz, que bacana, Antônio, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, lembrando, né, só reforçando aqui, que ele disse aqui uma palavra mágica, né, praticamente as inscrições estão encerradas, praticamente. Mas isso significa que ainda dá tempo, você ir lá, dá uma olhadinha. Dá lá, dá uma olhadinha, para a clica, que vale a pena muito participar. Imagina uma aula show com o GCE Quirino, onde ele vai ensinar, ou vai mostrar como é que ele faz o processo criativo, ou como é que ele desenvolve suas causas, suas histórias, né. Vai ser muito bacana, eu mesmo estou ansioso para fazer. Ou seja, o nome faz jus, né, ou seja, Viva, né, projeto aí, claro, esse projeto bacana, Viva Vitalino, né, a cultura manter, manter a cultura viva, né, justamente do barro, justamente de pessoas importantes, né, que passaram, como ele bem citou aqui, Condé, Camarão, enfim, realmente vai ser algo extraordinário. De 17 a 24 de abril, no Alto do Moura, festa em homenagem à cultura caruaruense. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Alex, muito obrigada. Obrigada também ao Antônio, que foi super prestativo para a gente, quando a gente ligou para marcar a entrevista com ele. Conferir, né, Rodrigo, cultura.